Todo mês Nerd no Cubo manda uma caixa com um tema diferente, o tema dessa vez foi vilões e veio várias coisas da hora Primeiro tudo bem chega uma camisa que bem da hora, dessa vez a camisa do Darth Vader Veio também um bonequinho do Freeza pra gente colocar de enfeite Veio uma tag de mochila do casco do Bowser, que você pode colocar suas informações Um bóton do Coringa e também além disso uma HQ da Piada Mortal Edição Deluxe com capa dura, uma das melhores HQs do Batman E todo mês vem uma revistinha também com diversos assuntos relacionados ao tema da caixa Garanta sua, o link tá aqui na descrição, cada mês é um tema diferente e sempre vem a camisa, beleza? Então acessa o link aí Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui com mais um vídeo Finalmente aqui a nossa espécie de review do Kingdom Hearts 3 Eu zerei e ele está muito bom E hoje nós vamos falar deste game aqui Lembrando para as novas pessoas, as pessoas que estão caindo aqui de paraquedas Esse é o tipo de análise que eu faço em alguns jogos aqui no canal E a análise consiste em apontar pontos positivos e pontos negativos especificamente de um determinado game, ok? Então não fiquem doídos aí, pessoas que são muito fãs do game Para eu apontar alguns pontos negativos Todos os jogos tem pontos negativos E esse vídeo é para ficar mais claro e para a pessoa poder colocar na balança se ela quer jogar o game ou não, ok? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o jogo E falar um pouquinho também para as pessoas novas aí que nunca jogaram Jogaram muito pouco Kingdom Hearts e estão na dúvida Será que eu vou conseguir jogar este game? Este vídeo aqui vai sanar um pouco as suas dúvidas Então, antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal E ativa o sino aí para poder receber notificações de vídeos novos, ok? E vambora para a nossa análise e review aqui de Kingdom Hearts 3 Kingdom Hearts 3 é um game de RPG de ação Que envolve basicamente crossovers E uma história muito da cabeluda A gente tem crossovers, como se devem ter visto em imagens, quem não conhece De personagens aí da Square, somente Final Fantasy E os personagens da Disney Então os seus companheiros ali, sua party fixa basicamente É o Pato Donald e o Pateta Então, sim, temos muitos personagens da Disney E eles fazem parte da trama principal da história E a história muito confusa, por sinal E por isso que muita gente fica na dúvida se pode jogar o Kingdom Hearts 3 ou não Não tendo jogado Então vamos falar do primeiro ponto positivo Eu vou alternar entre os pontos Então vou começar com positivo E com um negativo E um ponto positivo é justamente a história do game Sim, a história aqui pega um pouco para dar conclusão Grande parte A história Mas ele é não como os jogos do Final Fantasy, por exemplo Que você pode jogar um, jogar o Final Fantasy 5 ou 9 Que as histórias não tem nada de atreladas um ao outro Não Kingdom Hearts, ele pega toda a carga, toda a história de todos os games da franquia Para dar continuidade a sua história Então não pense que você vai pegar o game Jogar direto sem saber nada da história ou sequer ler sobre ela E vai entender o game Você não vai entender E justamente porque a história em si do game é confusa Porém, eu coloquei esse ponto positivo da história Porque além da história ser boa Eu tenho os mundos ali que a gente anda Que são os mundos da Disney Que possuem enredos próprios ali Do ambiente, do que está acontecendo naquele momento Que também em grande parte são boas Umas mais fracas, outras muito boas Mas em geral são histórias boas O bom do game é que ele não ignora totalmente as pessoas que estão fora deles Ele tem uma coisa que se chama o Codex Você pode abrir o Codex lá E lá vai ter várias informações sobre os personagens, histórias e alguns acontecimentos dos games Então, você pegando mais ou menos ali o Codex e dando uma lida geral nele Você vai conseguir descobrir muito sobre a história do jogo Relembrar muito, se você jogou há muito tempo atrás A história do game Então ele não é totalmente ruim Ele é até um pouco amigável Para as pessoas que querem começar a jogar do 3 E não sabem muito sobre a história Então você, além de ter uma história boa Você tem o Codex que te deixa a par da situação atual do game Do que está acontecendo Como também a história de personagens e coisa que ele fez em games passados Então é muito interessante você ler o Codex Se você não lembra da história, se você nunca jogou Mas eu também aconselho ver vídeos aí explicando mais sobre a história Porque como eu falei A história de Kingdom Hearts não é só um universo grande É um universo grande cheio de emaranhado de fios Sabe quando você coloca o fio atrás do computador Que você não sabe o que é o mouse, o que é o seu teclado? É mais ou menos essa história de Kingdom Hearts Ele é confuso Então você tem que pegar e dar uma lida boa Mas ainda assim é um ponto positivo Agora vamos para o primeiro ponto negativo E está relacionado à câmera O combate do game é bem frenético Eu vou falar dele aqui mais pra frente Mas a câmera parece que em alguns momentos do game Ela não ajuda tanto devido a esse combate muito frenético Ela às vezes dá uma bugada Ela não vira pro lado que você está E às vezes pra você marcar o inimigo Você não consegue marcar o inimigo que você quer E é meio complicado Às vezes você quer acertar o inimigo que está na sua frente Ele marca o inimigo lá do outro lado A câmera então dá de vez em quando aí Umas trolladas que te dá um pouquinho de raiva Mas em geral É engolível a câmera do combate Porém pra mim Câmera do Gumship Meu Deus Se quem não sabe Gumship É a forma que você navega Entre os mundos ali de Kingdom Hearts E você usa Você pode fazer upgrades nesse navio Você pode customizar ele A forma que você quiser Deixar ele mais forte Mais rápido Mais resistente E agora inclusive A exploração está boa Ali pelo Gumship Está interessante Não está ruim Mas cara A câmera do Gumship É um dos momentos mais frustrantes Do game pra mim Então é que simplesmente A câmera não obedece Os seus comandos E dá uma certa Gigante raiva O bom é que Pelo menos eu Nunca fui muito fã Dos Gumship De ficar mexendo e tal Eu sempre gostei De ir direto pro mundo E ver logo o que ia acontecer Mas pra quem gosta Realmente A exploração está boa Mas o controle dele Está uma Bosta Eu odiei A câmera do Gumship E com certeza É um dos pontos negativos Segundo ponto positivo Aqui está a relação Ao combate do game E sim O combate está muito superior Aos outros Kingdom Hearts Está muito mais divertido Inclusive de fazer Primeiro você tem As habilidades ali Em grupo Que são super geniais E incríveis De você poder Tipo invocar um navio pirata Pra atacar os inimigos Sim Deixa o combate Muito mais interessante E você não enjoa dele É muito difícil Você conseguir enjoar Do combate Por causa justamente Desses ataques especiais Em grupos aí Que você tem Que deixa bem legal São vários tipos De combates em grupo Do mais simples Ao mais viajado Que eu gosto bastante Outra coisa A mecânica nova Implementada aí Que é a transformação Das Keyblades Diferente das Driveforms Que você tinha Que você mudava Mais ou menos O estilo de combate A gente tem Agora uma coisa Que eu achei mais legal Que é a transformação Das próprias Keyblades Temos várias Keyblades No jogo Mas elas tem Basicamente Duas transformações extras Ou seja No momento que você Faz um combo E ela começa a carregar Você pode transformar Na segunda fase E depois na terceira fase E elas mudam totalmente Os padrões de ataque As formas de ataque Algumas por exemplo Atacam a distância Outras mudam De uma forma total Que mistura com magia E ataques em área Que são muitos da hora Sério A transformação das Keyblades Pra mim é um dos pontos Mais altos do game Ainda mais eu que gosto De várias armas e espadas Você pode ainda Como todo bom RPG E como bom Kingdom Hearts Fazer upgrades Criar Craftar E colocar os seus itens Ali como anel Armaduras E nos seus personagens Que jogam junto com você Também deixando os mais Fortes E esse combate Em geral Faz o jogo Não se tornar chato Nem repetitivo Fora as mudanças De gameplays Que a gente tem Meio esporádicas Em alguns mundos Algumas fases Algumas partes Muda totalmente A gameplay Que é totalmente diferente Adaptável àquele mundo Pra dar aquele break Dar aquela quebrada Se não ficar toda hora No mesmo combate Terrestre Batendo etc Então você tem Variações de combate Como lutar algumas vezes No ar Ou por exemplo O combate via marítimo Que você tem São vários tipos Ali De acordo com o mundo De combates Diferenciados Que não deixam o jogo Cair na mesmice O que é legal Agora vamos para O segundo ponto Contra E talvez esse aqui Seja Acho que o maior De todos Legendas Jogo Não tem legendas Em PTBR Não tem dublagem Em PTBR Muito menos Seria bom Ver a legenda Em PTBR Seria ótimo Eu fiz um vídeo Falando sobre isso Sobre as legendas Dos games E seria melhor ainda Ver uma dublagem É um jogo que tem Vários personagens Da Disney E a gente Acostumou basicamente Crescer com o personagem Da Disney Vendo dublado Mas tipo Seria maravilhoso Ver quem do Hearts dublado Ia ser quase um orgasmo Mas infelizmente O jogo nem legenda tem Que leva a alguns Questionamentos E o que vai levar Muita gente A simplesmente Desistir da compra Do jogo Primeiro né Porque como eu falei Lá em cima Se você não conhece A história do Kingdoms Hearts Você vai ter que Buscar informação Você vai ter que Ler o codex Que tá tudo em inglês E ainda tem a história Do jogo principal Que você tem que Prestar atenção Você não saber Do inglês Embora seja um Inglês simples De se entender Kingdoms Hearts Ele não tem palavras Muito difíceis Tipo Ni no Kuni Que tinha muita gíria Se você não sabe Quase nada de inglês Cara Não vai Não vai valer a pena Só você jogar Pelo combate Sendo que a história É um dos elementos Principais do game Então você vai ficar Totalmente perdido E você não vai curtir Então com certeza Eu acho que esse é o ponto Negativo que mais pesa Na decisão de comprar Kingdoms Hearts Ou não E infelizmente Eles não colocaram E eu acho que não vão Colocar nesse jogo Realmente Nenhuma legenda Nem via update Nem nada Agora vamos para o último Pros Que é o gráfico E a arte do game O game Ele é como vocês Estão vendo né Ele é bem cartunesco Mas os gráficos dele Estão lindos Estão muito bonitos É incrível como a gente Consegue ver a evolução Gráfica dos videogames Que chegaram ao nível De estar igual As animações da Disney Tem até alguns vídeos Na internet Comparando Cenas né Do Kingdoms Hearts Com cenas da Disney E você vê que é muito parecido A animação Ali E o design de arte O gráfico Tudo é muito igual Hoje Porque hoje A gente tem gráficos Cada vez melhores Fora a arte do game O carinho que eles tem Com a arte de cada mundo Basicamente Você tem uma HUD nova Ali embaixo né Mudar as HUDs Os menus do game E também mudar Na maioria dos mundos ali A forma como o seu personagem é Então a gente tem vários cuidados E é uma coisa Meio que difícil de fazer Porque são vários Universos da Disney E os personagens da Square Então você tem mudanças bruscas De ambientação e de cenários E eles lidam muito bem com isso Então eu gosto muito do gráfico E é muito bonito De se olhar o gráfico Deste game E por último aqui O último contra Tá mais ou menos As enrolações do game E os puzzles A enrolação São em algumas partes do game Não são todas Mas você sente que tem Alguns momentos Que eles colocaram Um negócio que tá enchendo Muita linguiça ali Sabe Tem um chefe ali Que eu enfrentei Que basicamente As mesmas coisas Várias vezes Tipo várias vezes E fica amassante Tem alguns momentinhos ali Que fica amassante Do game Em geral É muito bom Mas esses momentos Ficam meio cansativos Tem hora que dá vontade De você sentar Dar uma pausa Porque incomoda Alguns puzzles Inclusive também Que não chegam a Querer fazer você Parar de jogar um pouquinho Dar uma descansada Mas eles são Meio aleatórios E também dá pra ver Que tá meio que enchendo Linguiça E as vezes Fica meio amassante Coisa que é um pouco Chato Então esses pequenos Momentos ali De encheção De linguiça Dá uma canseira De vez em quando Tá Então Felizmente É um ponto Negativo E algumas considerações Finais sobre O game Tá Primeiro que Eu gostei da exploração Dele A exploração de mapas Tá bem maior Se tem mais motivo Pra explorar Em alguns mundos Da Disney Inclusive Os mapas Estão gigantérrimos Pro padrão De Kingdom Hearts Então você vai explorar Você vai achar coisa nova Você vai achar segredos Nos mapas O que é muito legal E eu gostei pra caramba Esse fator De te impulsionar mais A explorar Outra coisa meio ruim Que Cara Kingdom Hearts É basicamente Um crossover De Final Fantasy E personagens da Disney Mas cadê os personagens De Final Fantasy Em Kingdom Hearts 3 Não tem Não encontrei Um personagem Às vezes apareceu Ali na cutscene Mas não tem Um personagem Ali que você vê Fazer parte do jogo Igual nos outros No Kingdom Hearts 3 Não tem nenhum Cara Pô Kingdom Hearts 2 Tinha o Safe Road Como um boss opcional Que era muito legal Tipo Põe como chefe opcional Põe como inimigo opcional Mas Em momento nenhum Aparece o personagem De Final Fantasy O que me deixou triste Porque é basicamente Uma das magias Do Kingdom Hearts Aparecer Personagem do Final Fantasy Kingdom Hearts 3 É um ótimo jogo Porém Você vai ter que colocar Na balança Primeiro O seu nível de inglês Pra poder jogar Que é um jogo Que foca muito na história Segundo Um pouco Da sua paciência Se eu estou falando No caso De quem nunca jogou Do Kingdom Hearts De aprender da história Porque é bastante coisinha Pra você aprender Mas também É um jogo muito divertido Gostoso de se jogar E muito legal Pelos próprios personagens Que o jogo apresenta Que são os personagens Da Disney Que são muito bons Eu ficava toda hora Tirando foto De alguns momentos Do jogo Ficando mandando pra amigos Porque eu achava Tipo muito da hora É muito legal ver Esse crossover O combate é muito divertido Em geral A diversão do jogo É ótima Então Dito isso aí Coloque na balança E vê se você acha Que vai ser um bom jogo Pra você pegar Ok Então Esse daqui É o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Deixa seu like aqui Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E fui E aí